Bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Falta só um subtítulo. Na aula passada a gente viu média aritmética, que é só o quê? Somar todos os valores e dividir pela sua quantidade. Vimos o que é média aritmética ponderada. Qual é a diferença? É que as informações, elas terão pesos diferentes. Vimos a moda. O que é a moda é um número que se repete com maior frequência. E agora vamos ver o que é mediana. A mediana, ela vai fazer o quê, gente? Ela sempre vai dividir uma quantidade de valores em valores iguais, maiores e menores do que ela. Como assim? Prestem atenção. Exemplo. Determine A mediana Dois números Cinco, sete, nove, três e quatro. Olha, observem, qual é o primeiro passo? É a gente colocar em ordem crescente ou decrescente esses números. O que é ordem crescente do menor para o maior. Vocês escolhem, ou se deixam na ordem decrescente ou na ordem decrescente. Então, observem aí, eles não estão na ordem. Então, o primeiro passo é a gente fazer isso. Então, quem é o primeiro número aqui? O três, depois, quatro, cinco, sete e nove. Então, prestem atenção nisso. O primeiro passo é sempre colocar em ordem crescente. Colocado em ordem, você vai olhar qual é o número que ocupa a posição central. Olha, observem, é o cinco. Ele divide exatamente em valores iguais. Nós temos dois números menores do que ele e dois números maiores do que ele. Então, logo, a mediana é cinco. Só isso, gente. A mediana, ela é um número que divide em quantidades iguais, valores maiores e menores do que ele. Entenderam? Sim, sim. Olha, agora... Só o Abraão entendeu demais, entenderam? Entendi. Entendi. Olha, observem, isso é quando a quantidade de números for ímpar. Observem, aqui tem cinco números. Quando a quantidade for par, nós temos que fazer outra continha. Então, observem. Nesse primeiro exemplo, a quantidade é ímpar. Vamos ver quando for par. Determine a mediana. Dois números. Três, oito, quatro, dois, seis, dez. Observem. O que é que eu tenho que fazer primeiro em todos, viu, gente? Quando a quantidade for par e quando a quantidade for ímpar. O primeiro passo é a gente fazer o quê? Colocar em ordem. Então, colocando em ordem, qual é o primeiro número? Dois, depois três, quatro, seis, oito e dez. Colocamos em ordem, ó. Observem que a quantidade de números é par. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois números centrais, ó. Quem são eles? O quatro e o seis. Aí, eu vou fazer como? Vou somar, ó. Mediana é igual. Eu vou somar esses dois números. Quatro mais seis. E vou dividir por dois. Sempre, gente. Você vai fazer isso. Quando a quantidade de números for par, você vai fazer isso. Vai colocar em ordem. E vai pegar os dois números centrais, somar eles e dividir por dois. Então, mediana é igual. Quatro mais seis. Dez, dez, dividido por dois. Mediana é igual a cinco. Observem. Se eu colocar o cinco aqui, o que vai acontecer? Vai ter três números menores do que ele e três números maiores do que ele. É isso que sempre vai acontecer. A mediana sempre vai dividir valores com a quantidade desiguais. Maiores e menores do que ele. E aí, entenderam? Eu entendi. Entendi. Alguma dúvida? Não. Por enquanto, não. Pronto. Então, nós acabamos o nosso assunto. É esse que vai cair na prova. Probabilidade. Alguns gráficos. E média, mediana e moda. Super, super simples. Vocês vão copiar? Então, copia. É, dois minutinhos. Tá. 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 Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Todo mundo terminou? Já. Sim, sim. Sim. Agora vamos resolver algumas questões. Coloquem aí na página 291. Questão número 2. Hoje termino o livro. Hoje termino o livro. É, esse assunto é super simples. A prova de vocês vai estar muito fácil. Vocês vão ver. Ó, questão número 2. Diz o seguinte. A média aritmética dos números 2,05, 7,5, 7,9 e 8,3 é inferior, ou seja, é menor a 6. Para a gente saber, é só fazer o quê? Somar esses números e dividir pela sua quantidade. Então, ó, média aritmética é igual. Então, ó, vamos somar. 2,05 mais 7,5, mais 7,5, mais 7,9. Alguém está somando aí já? 8,3, mais 8,3. Aí vou dividir. Por quanto, gente? Por 4. 4, exatamente. A gente sempre divide pela quantidade de valores. Nesse caso, nós tínhamos quantos? 4 números. Então, é só dividir por 4. Então, vou somar aqui. 2,05 mais 7,5, mais 7,9. É o 25,75 no meu. Quanto? 25,75. Então, vamos lá. Média aritmética é igual a 25,1. 75. 75. Dividido por 4. Dá 6,435. 4.375. 1,435. Esse valor é inferior ou superior a 6? Superior. Superior. Então, é verdadeiro ou falso a segunda? Falso. Falso. Vamos para a próxima. Vou responder a sexta. Prestem atenção. Deixa eu virar a câmera. A sexta a questão diz o seguinte. Enem. É título adequado para a matéria jornalística em que o gráfico abaixo seja apresentado. A gente tem que ver qual é o nome adequado para esse gráfico aqui. A produção de mel na vertical. Se refere à produção de mel em milhões de toneladas. e embaixo aqui, ó, estão a posição dos países, de acordo com a sua produção. Letra A. Apicultura. Brasil ocupa a 33ª posição no ranking mundial de produção de mel. As abelhas estão desaparecendo no Brasil. Pode ser essa o título? Eu acho que sim. O Brasil está aí nesse ranking? Não. Então, como que pode ser ela? Não pode ser a letra A, porque o Brasil nem está no ranking aqui. Como é que a gente sabe que ele está em 33º? Quem está em 33º é quem? Nem a gente nem sabe. Letra B. O milagre do mel. A apicultura se expande e coloca o país entre os seis primeiros no ranking mundial de produção. Pode ser esse? Não. Continuando. Letra C. Pescadores do mel. Brasil explora regiões de mangue para a produção do mel e ultrapassa a Argentina no ranking mundial. Sabor bem brasileiro. Brasil inunda o mercado mundial com a produção de 15 mil toneladas de mel em 2005. Acho que não também. Também não, né? Não. Sabor de mel. China é a gigante na produção de mel na mídia. O Brasil está em 15º lugar no ranking. Não. O que tem que estar é a Argentina. É porque tem duas Argentinas. Pois é. Eu acho que o... O livro deu uma pegada. Tem duas Argentinas mesmo. Exatamente. Aí eu acho que essa Argentina, a última, é o Brasil. Aí a resposta certa é a letra E. Porque realmente, a China, ela é a primeira. Aí eu estou chutando, viu? Porque o gráfico no meu livro também tem duas Argentinas. A gente não sabe se pode ter em terceiro. É. Mas por eliminações, eu acho que é a letra M. Que fala que a China é a maior produtora. Agora vamos para a questão número 8. Enem. Uma pesquisa da ONU estima que, já em 2008, pela primeira vez na história, das civilizações, a maioria das pessoas viverá na zona urbana. O gráfico a seguir, mostra o crescimento da população urbana, desde 1950, quando essa população era de 700 milhões de pessoas. E apresenta uma previsão para 2030, baseada em crescimento linear, no período de 2008 a 2030. de acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020, corresponderá aproximadamente a quantos bilhões de pessoas? É só vocês analisarem o gráfico. E aí, gente, pode ser 4 bilhões? Não. Observem que ele está, essa bolinha está um pouquinho acima do 4, não é? Já conseguindo ver? 2020? Sim. 2020 está um pouquinho acima. Se a gente dividir essa partezinha, ele está representando aqui a... Não está na metade, mas está na metade da metade. Aí, cada tracinho desse, de um a outro, vale 1. Observem. Se fosse na metade, valeria 1.5. Como está na metade da metade, vale 0,25. Então, é 4 mais 25. Então, é 4,25 bilhões. Então, é a letra... D. Aí, agora, vamos para a... Nona. Letra D, viu, gente? Da oitava. A nona. Um pouquinho grande, por aí, lá. Todos os anos, a Disney World, em Orlando, na Flórida, recebe muitos turistas brasileiros. O gráfico abaixo representa a evolução do número de turistas brasileiros em milhares de visitantes. Letra A. Observe o gráfico, compare os períodos de 92 a 97 e de 98 a 2001. E, sem fazer os cálculos, diga qual dos períodos você acha que tem a maior média aritmética. Vamos lá, ó. 92 a 97. 92 foi 221. 93, 223. 94, 224. 95, 236. 96, 271. E 97, 295. Observe, viu? agora, agora vamos para 98 a 2001. 98 foi 206, 99, 162, 2.190 e 2001, 150. Então, mesmo sem fazer conta, dá para a gente perceber qual foi a... em que período que a média é maior? em que período os valores são maiores de turistas? A de 97, que é 295. Ele quer saber de que ano a que ano é maior, ou seja, é maior de 92 a 97. O número de habitantes é bem maior do que o de 98 a 2001. 2001. Então, é verdade. Ela é de 92 a 97. Aí, letra B. Calcule agora a média aritmética da quantidade de turistas brasileiros por período nos períodos considerados no item anterior. Então, vamos comparar agora para ver se realmente a gente acertou. Nona questão, letra D. Então, de 92 a 97. Então, vamos somar. 221. Já vamos somando aí, viu, gente? Mais 233, mais 224, mais 236, mais 271, 295. Aí, vou dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 6. Alguém somou os valores de cima? Ainda não. somem aí. Bom, se eu não esqueci nenhum número da 1.480. 1,480. 1,480 e... 80. 80? Sim. Aí, vou dividir por... Não, eu acho que você esqueceu. Eu esqueci algum número. Não, deixa eu ver. Dividir por 6, dá quanto? Dividir por... O meu deu 2.138. Acho que eu esqueci algum número. É, vamos lá, eu vou somar aqui com vocês. 221, mais 233, mais 233, mais 236, mais 273, 271, mais 295. Deu 1.480 mesmo. Não foi o de você chamar... Ah, é até o período de... Ah, tá, porque eu somei todos os números. Deu 1.480, tá dividido por 6, é 246. É isso aí. Pode copiar? Ainda não, deixa eu fazer agora do outro. Aí nós temos que fazer agora do outro período, que é de 98 a 2001. Então, o ponto é 98, 206, 206, mais 162, mais 190, mais 150. 708. Dividido por 4. Deu quanto essa soma? 708. 708. Dividido por 4. 177. 177. 177. Não, a gente realmente estava certo. A média de 92 a 97 é maior. Agora sim, copiei. 1808. 908. E agora sim, a gente é melhor a mana instalta, 2, de 4. 207. 209. 219. 209. 209. 216. 219. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai fazer chamada, professora? Daqui a pouco. Vai apagar, professora. Por mim. Pronto, vamos fazer agora umas minhas façadinhas. A décima. Não é tão grande não, né? Não, é só marcar o X. Responda. O que é uma parte da população retirada para análise? O que é uma parte da população retirada para análise? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente não consegue pesquisar, entrevistar todo mundo. Então, a gente faz com uma pequena parte dessa população, que é chamada de amostra. Eu ia falar isso, mas eu achei que está errada. Letra E. Aí, agora vamos para a décima primeira. A parte da estatística que se preocupa com a interpretação dos dados obtidos em uma pesquisa, associando uma margem de incerteza, denomina-se... As pessoas vão saber, então eu vou dizer estatística inferencial, letra C. Aí, agora vamos voltar para a letra C, que a gente não fez da nona. Que todas são de conta. Vamos lá. A letra C diz o seguinte. Qual a média aritmética da quantidade de turistas brasileiros em todo o período? Então, a gente calculou aqui de um em do outro. Então, é só somar esses valores e dividir por oito. Agora, vocês lembram quanto que deu a soma da letra B? De 92 a 97. Deu quanto a soma, gente? Deu 1.480, não foi? Foi. Mas, deu quanto a de 98 a 2001? 708. Para a gente não perder tempo e somar tudo de novo, esses oito números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, não, são 10. Então, agora é só dividir por 10. Então, média vai ser igual... Quanto que dá? 1.480. 1.480 mais 708. 2.188 dividido por 10, é só colocar a vírgula. Então, 2.188. Letra D. Qual é o ano cujo valor de turista deixar mais próximo do valor da média aritmética? Nós tivemos 1.188, a média. Qual é o valor mais próximo desse? Aí, dos anos. 92. 92. 92, que foi 221. E letra E. nos três anos de maior visitação, qual foi o número médio de brasileiros? Quais são os três maiores? 295, mais... Qual é o próximo? 271. 271. 271, mais... Qual é o outro? 236. Dividido por 3. Dá quanto essa soma? Eu vou fazer aqui. Já saiu. 802. 802. 802. Tem certeza? 295, mais 271, mais 236, né? É, 802, né? 802. Dividido por 3. 267,3. Não é isso? É. Quem só que faltou hoje, gente? Deixa eu avistar aqui. Falta só uma pessoa. O Everton. Sou o Ventura, sou o Ventura. Sou o Everton, né? É. Sou o Everton. E o Luiz Henrique? Não, o Luiz tá, não? Eu tô, tô. Não sei o que eu tô falando. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É. Boa semana semana pra senhora também. Tchau, tchau. Tamo junto.